Pessoal, pra você que tá chegando aqui agora no perfil, você que ainda não me conhece, é a sua primeira vez aqui, muito prazer! Eu sou a Dianine Dias, aqui do canal Música da Di, e hoje nós vamos falar sobre a música sertaneja na musicalização. Quando se fala de musicalização, a gente fala bastante de músicas clássicas, músicas instrumentais, mas a verdade é que o nosso país é um país muito rico, a gente tem muitos e muitos gêneros, e é importante que a gente dê espaço a todos eles, principalmente nós que estamos aqui como educadores. Então a música sertaneja é uma música muito popular, as pessoas conhecem bastante, ela tá sempre aí nas festas de família, nas festas das cidades, tocando bastante nas rádios, no Spotify. Então a música sertaneja é sim uma música, é um gênero que é bastante popular, as pessoas aqui gostam bastante. Pra você ter uma ideia, toda vez que começo de ano, que eu vou pras turmas, né, das escolas, eu gosto de fazer uma pergunta, daquele momento ali de apresentação, de dizer o nome, eu gosto muito de saber qual é o gênero musical que as crianças gostam, que os meus alunos mais gostam. Então ali ele tem que dizer o tipo de música que ele gosta. E pasmem, a maioria das músicas, eles gostam bastante de rap, gostam muito de música internacional, e gostam muito de música sertaneja, sabia disso? Também falam que gostam bastante de música gospel e música cristã. Mas o que fica lá ali, ó, no top 3, fica essa daí, fica música sertaneja, fica rap. Então é um gênero musical que as crianças gostam muito, porque faz parte, né, do nosso país, faz parte aí, como eu falei, das festas, dos eventos, e é uma música muito, é um gênero muito popular, né, que a gente ouve com facilidade, né? Tenho certeza que você deve estar pensando aí nas duplas sertanejas, né, que são marcadas aqui no nosso país. E o estilo, né, o gênero sertanejo, ele passou por algumas modificações. Olha pra você ver como é que isso é muito rico. Por mais que pode ser que não seja o teu gênero, né, que você goste mais, o tipo de música que você escuta, mas é interessante dizer que nós temos uma gama, né, de diversidades dentro da própria música sertaneja. Então a gente tem aí o sertanejo raiz, né, que tem aí os instrumentos que são específicos, e aí nós temos o sertanejo romântico, nós temos também o sertanejo universitário, que faz muito sucesso aí, que a gente tem grandes nomes aí do sertanejo universitário. Atualmente temos mulheres, né, porque antes era majoritariamente de homens cantando sertanejo, ou duplas sertanejas, né, de homens. Agora nós temos as mulheres, né, cantando música sertaneja, fazendo duplas sertanejas também. Aí a gente também tem a mistura do sertanejo com o pop, o sertanejo com o rasqueado. Então esse gênero sertanejo, ele tem uma gama de diversidade. Mas hoje é comemorado o dia do sertanejo, e também o dia da música sertaneja não, mas o dia do sertanejo, e aí por consequência a gente trabalha essa questão da música sertaneja. Essa data, ela foi posta por causa de um programa de rádio de Aparecida em São Paulo, que juntava os sertanejos e fazia esse programa de rádio. Esse programa de rádio, ele não existe mais, depois ele passou pra televisão, mas ainda é tradição da cidade, das pessoas irem pra cidade, pra irem pras missas. Então boa parte da música sertaneja, raiz, ela tem essa característica religiosa, porque unia a música também com as missas, né, com as festas católicas, as festas do divino, os leilões, e nessa parte também se tocava esse tipo de música. Então é pra você ver que a gente tem aí uma história muito bacana, uma questão de cultura, e pra você ver como é que foi que a música sertaneja chegou até hoje, e faz muito sucesso, e nós temos vários braços, vários vertentes. E por isso que é importante no dia de hoje, não só no dia de hoje, mas é importante a gente trazer essa temática pra nossa sala de aula, é importante a gente trabalhar também esse gênero, porque é um gênero presente, né, é um gênero brasileiro, por mais que tenha suas características, né, suas raízes lá no country, mas aqui no Brasil é muito forte, né. A gente escuta bastante e é bem, bem, bem popular. E a gente pode usar isso ao nosso favor, a gente pode usar isso nas nossas aulas de música, e hoje eu vou te dizer algumas formas pra você introduzir a música sertaneja na sua aula de música, que eu tenho certeza que vai ser uma aula incrível, que vai ser sucesso, que vai ser uma aula divertida, que os alunos vão se sentir à vontade, porque querendo ou não, esse tipo de gênero faz parte do contexto deles, ou da maior parte do contexto deles. Bom, vou pegar aí a deixa do Erley e vou falar aqui do sertanejo raiz e de algumas formas de você usar a música sertaneja na sua aula de música e na musicalização. Então é o seguinte, quando você escolhe usar o sertanejo raiz na sua aula de música, é muito interessante porque você vai trazer aí uma estratégia maravilhosa, que funciona em quase todas as situações para chamar a atenção das pessoas e por que não chamar a atenção dos seus alunos. Quando você usa o sertanejo raiz, a moda de viola, esse tipo de música, ele conta uma história, certo? E se você levar esse tipo de música para a sua sala de aula, você pode trabalhar ali a apreciação musical, já anota aí, apreciação musical, porque os alunos, eles vão ter que prestar atenção na história, eles vão prestar atenção também, você pode se perguntar quais são os instrumentos, quais são os instrumentos específicos daquele gênero ou daquela música, quais são os instrumentos que são mais presentes, e aí já fica aí, ó, uma deixa para você também trabalhar os timbres. Porque os instrumentos que são bem presentes na música sertaneja, seja lá o universitário, seja o romântico, seja a moda de viola, seja o raiz, sertanejo raiz, aí nós temos a viola caipira, nós temos o violão, que são instrumentos ali, posso dizer que são até primos, com timbres muito parecidos, mas tem diferenças, né? A viola caipira, o acordamento dela é duplo, né? E o violão, já não, mas tem os timbres bem parecidos, que você pode trabalhar isso também. Na música sertaneja, também é usado bastante o acordeon ou a sanfona, que você pode trabalhar isso com seus alunos. Também é muito presente aí o triângulo. Outra característica bem presente na música sertaneja, são os cantores, né? Eles sempre estão cantando ali em divisão de vozes, aí você pode trabalhar com eles, sempre tem uma voz que é mais aguda, uma voz que é um pouco mais grave, mas sempre eles estão cantando em duetos. Há também os que cantam em solo, mas é bem mais característica essas músicas quando elas são cantadas em duetos, principalmente o sertanejo raiz, que é a moda de viola. E eu vou colocar para vocês aqui um exemplo muito bacana para você levar para a sua sala de aula, para você trabalhar justamente esses conteúdos. E você pode trabalhar ali a apreciação musical, porque conta uma história, depois você pode conversar com esses alunos como é que era essa história, do que se tratava essa história. Você pode trabalhar ali também a questão dos timbres, né? Quais são os instrumentos que estão ali, se esses instrumentos eles têm um som parecido, ou se eles têm um som diferente. Aí você pode levar imagens desses instrumentos. Ou se você realmente tiver os instrumentos, leve os instrumentos para a sala de aula e mostre para os seus alunos. Deixem ali eles pegarem os instrumentos, né? Deixem eles explorarem essa parte sonora. E aí você traz para a característica que é da música sertaneja moda de viola. E eu vou colocar para vocês aqui um trechinho. Uma música muito característica e de uma dupla sertaneja que não pode faltar quando você fala do sertanejo raiz. Vocês sabem qual que é a dupla sertaneja que não pode faltar quando você fala de sertanejo raiz moda de viola? Escreve aqui para mim qual é a dupla sertaneja moda de viola, sertaneja raiz que vem à tua cabeça quando você pensa nisso. Vou deixar aqui uma música rolando enquanto você escreve aqui. Vai escutando aí com a gente. Hoje, porém, tristeza recordando das proezas da nossa viagem Viajei mais de dez anos vendendo o boiado e contando por esse rincão sem fim. Na mão pro de nada temia, mas porém... Bom, então aqui eu estou colocando a música Chico Mineiro de Tonico Tinoco. Essa música, ela começa declamando um poema. E esse poema conta essa história de quem que era o Chico Mineiro, para onde ele estava viajando, que local que ele estava indo, o que que ele trabalhava. E o mais interessante que também trabalha é a rima. É um poema com bastante rima. Então você já pode trabalhar também a questão da rima na sua aula de música com música sertaneja. Olha aí como é que você pode trabalhar. Abriu a tua cabeça? Tá vendo como é que às vezes a gente fica pensando só em música clássica, música instrumental, né? E a gente não explora outros gêneros que são riquíssimos, que você pode trazer essa riqueza para a sua sala de aula. Então você já trabalha, você já consegue trabalhar aí a questão do poema. Você já pode trabalhar também a questão da rima. Você já pode pensar aí na história. Que tipo de história que ele está contando. Vou colocar aqui um pouquinho mais pra frente. A praia chega em Orofim. Aonde nós passemos a noite, a festa do divino. A festa estava tão boa Mas antes não tivesse ido O Chico foi baleado Por um homem desconhecido Bom, então essa é a história do Chico Mineiro Que ele conta, né? Que o Chico era amigo dele E que eles fizeram a última viagem Que foi lá pro sertão de Goiás E aí depois eles foram numa festa católica Que era a festa do divino E depois, infelizmente, o Chico foi baleado E aí o amigo dele lamenta, né? Porque o Chico acabou morrendo O Chico Mineiro E ele sentia muita falta do amigo dele E até que no final da história Quando ele foi lá mexendo nos documentos do Chico Mineiro Ele descobriu que o Chico, além de amigo Chegado dele O Chico era o irmão legítimo dele E ele só ficou sabendo disso Depois da morte do Chico Mineiro Quando ele olhou no documento Ele descobriu que era irmão dele de sangue, né? Viu lá no documento que tinha o mesmo nome Olha só, essa é uma história muito bonita Uma história que trata de amizade Que eles percorrem o país juntos E ele conta que eles fizeram a última viagem E infelizmente ele conta essa história Lamentando a perda do seu amigo querido Chico Mineiro Mas essa é a característica das músicas de viola Do sertanejo raiz Porque o sertanejo raiz tem essa característica O sertanejo ele traz toda essa cultura Essa questão agrícola, de roça mesmo De falar dos trabalhos da roça De falar ali que eles trabalham com o boiadeiro É a vida, né? O estilo de vida agrícola O estilo de vida da roça O estilo de vida simples Tanto é que isso também é trazido Na forma de cantar, né? O português ele não é dito eloquentemente, né? Então é característica ali do sertanejo Fizemos a última viagem Foi lá no sertão de Goiás Então na parte que ele tá declamando ali Então tem uns errinhos ali, né? De conjugação Tem erros de português Mas isso é, tem o que? Licença poética Porque faz parte dessa questão cultural, né? Da simplicidade Do estilo de vida da roça E isso é interessante também É uma forma como a gente pode pensar Como a nossa cultura Ela expande todas as situações Da vida cotidiana Seja da cidade Seja também da vida da roça, né? A vida simples, né? Agrega bastante Quanta riqueza que você pode trabalhar Na sua aula de música Só trabalhando esse tema de música sertaneja Você pode usar a música sertaneja Em qualquer aula que você vai preparar Se você quer usar na data específica Você pode trabalhar no decorrer da semana Você pode trabalhar na semana que vem Ou você pode trabalhar em qualquer momento que você quiser Porque é um tema muito interessante É um gênero popular Mais parte do nosso cotidiano Agrega pra gente Agrega pros nossos alunos Traz essa alegria E sai um pouco ali do que a gente já tá acostumado de trabalhar, né? Tira a gente um pouquinho da zona de conforto Mas é um tema muito divertido Que as crianças vão gostar bastante de trabalhar também Então, olha Falei do sertanejo raiz Agora Falei do sertanejo lá Bem mais raiz Que conta a história, né? Que trabalha ali A questão dos instrumentos, né? Modo de viola Que é bem característico Que canta em duplas, né? Geralmente essas duplas Elas são divididas em terças, né? Uma voz que faz um pouco mais aguda Uma voz que faz um pouco mais grave É sempre uma narrativa, né? Uma música sempre narrativa E você pode trabalhar isso na sua aula Você pode trabalhar a apreciação musical Você pode até trabalhar um teatro com seus alunos Eles podem interpretar, né? E gesticular essa música Você pode trabalhar ali também A questão dos timbres Como eu falei dos instrumentos Enfim É uma infinidade de possibilidades Que você pode trabalhar isso Que eu tô falando apenas do sertanejo raiz, né? Sendo que esse gênero Ele tem vários outros braços Várias outras diversidades Dentro do próprio estilo musical sertanejo Ó, porque você pode também Você pode fazer uma aula temática, né? Você pode combinar com seus alunos, né? Pra eles irem com características Com roupas características sertanejas Talvez uma roupa xadrez Talvez um cinto Talvez uma bota Pra fazer o dia da bota Pra todo mundo de bota Chapéu Pode trabalhar isso, né? Os alunos amam Quando você incrementa o figurino Na aula de música Ou qualquer outra aula também, né? Que dá pra você incrementar Então combina aí com seus alunos Pra você trabalhar isso Pra trabalhar o figurino E separa um dia Pra você fazer essa abordagem Eu tenho certeza que vai ser sucesso As crianças vão ficar super animadas Eu falo de crianças Mas você pode trabalhar isso tranquilamente Com os alunos ali do Fundamental 2 Ensino Médio E vai funcionar super também Vai ficar muito legal De você trabalhar isso, tá? Agora, profs Deixa eu falar uma coisa Que é muito interessante pra vocês A escolha do repertório De música sertanejo Que você vai levar Pra sua sala de aula Ela precisa ser escolhida Com muito tato Então, olha só Algumas músicas sertanejas Principalmente o sertanejo universitário Não tem um teor Que seja muito apropriado Pra você levar pra sala de aula Ou para as crianças Não é mesmo? Você está entendendo O que eu estou falando Então é importante, professor Que você tenha esse cuidado Na hora de escolher o seu repertório Quando você vai trabalhar A música sertaneja Pra que essa música Ela seja apropriada Pra você trabalhar ali Com as crianças Que você possa trabalhar as letras Que as crianças possam cantar Que não venha trazer Nenhum constrangimento, né? Que não venha trazer Nenhum problema Com a sua coordenadora Com a sua orientadora Que os pais também Não vão se sentir ali Incomodados Então é importante Que você tenha esse tato Na hora que você vai escolher O repertório Pra que ele seja apropriado Para o ambiente escolar Porque, querendo ou não Nós estamos lidando Com crianças e adolescentes Então é importante Que a gente tenha esse tato Pra não levar assuntos Que sejam polêmicos Ou inapropriados Pra sala de aula Certo? Então escolha as músicas Que sejam aí mais tranquilas Com as letras, né? Com as danças Pra que você não venha Passar por esse tipo De constrangimento, né? É importante trazer isso pra você Agora, professor Eu vou te dar uma dica de ouro Uma dica, assim Maravilhosa Pra você abrir a tua mente Pensar em outras possibilidades Pra você usar na sua sala de aula Olha só Eu já dei essa aula aqui Ela já tá aqui no perfil Então, quando você tiver um tempinho aí Dá uma olhada Em vários conteúdos Que a gente tem aqui no perfil Porque a gente tem muita coisa Mas teve uma aula Que eu falei sobre a estrutura Da aula de música Né? E eu falei que a estrutura Da aula de música Tem cinco passos Que eu chamei de A, E, O, U Tá aqui no perfil Vai lá e dá uma olhada depois Depois, tá? Fica aqui comigo Mas o que eu quero te dizer é o quê? Que na aula de música Cada momento é importante Né? Então eu separei em uma estrutura Então a gente tem o momento De abertura de aula A gente tem o momento De expressão corporal A gente tem o momento De geração social Aí tem o objetivo da aula Aí tem o momento Da música didatial Então é importante Que você vai organizando A sua aula por etapas Pra que fique mais fácil A dinâmica da aula de música E agora? Tô pensando aqui, né? Ah, eu Eu não preparei uma aula inteira Falando sobre música sertaneja Né? Mas eu gostaria de usar Em algum momento Na minha aula Em algum momento Eu gostaria de usar A música sertaneja Talvez ela tá muito longe Do conteúdo que eu estou trabalhando Mas eu queria trazer isso, né? Eu queria passar isso Para os alunos Então eu preparei para você Um momento de interação social Sabe aquele momento Que as crianças Elas interagem Umas com as outras? Eu preparei este momento De interação social Para você trabalhar A música sertaneja Neste momento E vai ser muito interessante Porque os alunos Eles vão fazer gestos Vai ter percussão corporal Vai ter movimento corporal também Vai ter dança Então eu separei uma música Que é muito legal Conhecida de todo mundo Que a letra não agride ninguém É uma letra muito feliz Muito bacana E que você pode trabalhar Na sua aula de música No momento de interação social Pode trabalhar em outros momentos Também? Pode Mas esse momento de interação social É muito interessante Muito bacana Porque é um momento Que as crianças, né? Elas estão Elas chegaram ali na sala de aula Elas estão animadas Elas estão cheias de energia Elas estão até querendo Conversar umas com as outras É um momento de agitação Então você pode usar Esse momento de agitação Só que uma agitação Ou moderação É uma agitação organizada E você pode fazer isso A partir da música Conduzindo com a música E eu vou mostrar isso pra você Como você pode fazer isso Com a música Nada mais, nada menos De Rio Negro e Solimões Tá? Então vai ser o momento Que a sua aula O momento de interação Ele vai ser direcionado Com a música sertaneja Tá? De Rio Negro e Solimões E é uma dupla aí Muito tradicional As músicas são sertanejas Assim Quem escuta fala Essa música é sertaneja Não tem dúvida E a música que eu escolhi Pra poder mostrar pra vocês É Na Sola da Bota A música que todo mundo conhece Tá? Vou colocar aqui um trechinho Espero que Rio Negro e Solimões Aqui não derrubem a minha live Por causa dos direitos autorais Então vou colocar só um pedacinho Aqui pra vocês Embora todos vocês já conheçam Então olha só Esse momento aqui, gente Eu vou ficar em pé Que eu vou mostrar pra vocês A aula de hoje vai ser muito, muito, muito dinâmica Tá? Se você quiser ficar em pé comigo Também vai ser bacana Tá? Faz aí na sua casa também Todo mundo me vendo bem aqui Tá? Vendo o corpo todo Então olha só Como é uma música descritiva A letra já ajuda Então a gente pode usar Na nosso favor Tá? Então você vai fazer o seguinte Você vai organizar a sua sala Em duplas Tá? Em duplas Cada um pega a sua dupla E todo mundo vai lá escolher uma dupla Já tem aquelas coleguinhas Melhores amigas que escolhem a dupla Aqueles brothers Que vão querer fazer dupla E sempre vai ter um aluno ou outro Que não vai querer fazer dupla com ninguém Ou um aluno vai sobrar Esse aluno que sobra Você vai lá A professora e faz junto com ele Tá bom? Pega ele Traz pela mão E fala que ele vai ser o seu assistente Então você já quebra um gelo ali Aquele aluno que às vezes Ele ficou triste Por não ter sido escolhido Vai se sentir motivado Porque ele vai ser o seu assistente O assistente da professora Isso funciona bastante Então olha só Essa música você vai trabalhar o que? Você vai trabalhar a lateralidade Você vai trabalhar o corpo E vai trabalhar também percussão Tá bom? Percussão corporal Tá? Então a música começa bem assim É na sola da bota Então O seu pé direito Vai bater no pé esquerdo do colega E depois você troca É na sola da bota É na palma da mão Na palma da mão Bate um com o outro É na sola da bota É na palma da mão Então tem um ritmo aqui Antes de fazer na palma da mão Vamos mais uma vez É na sola da bota É na palma da mão É na sola da bota É na palma da mão Bota um sorriso na cara Aí gira Manda em bola Solidão Aí depois que faz isso Você fala Troca de dupla Todo mundo troca de dupla E aí faz com o outro É na sola da bota É na palma da mão É na sola da bota É na palma da mão Bota um sorriso na cara E manda em bola Solidão Aí a segunda parte É como é que é a letra? É solta o grito na garganta Os alunos estão querendo gritar Deixa ele gritar É na palma da mão Tchá 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 Então você vai fazer aqui Com a mão Pode fazer com o colega Na perna Bate a palma Bota no chão Todo mundo bate a bota no chão E aí depois faz tudo novamente Bom, eu não sei se está ficando claro Para vocês como é que é Mas nesse momento agora Eu vou chamar aqui Um assistente Para poder exemplificar melhor Essa atividade que você pode fazer Na sua sala de aula Assistente, você pode vir aqui Por um momento Para a gente exemplificar Vamos lá então Gente, o assistente está um pouco Com vergonha Né? Está com um pouco de vergonha Mas está tudo bem Aquele aluno que está com vergonha Que está meio desajeitado Mas aí você faz com ele Tá bom? Para ele se sentir mais à vontade Você ri E brinca E interage Porque esse momento É um momento de interação social Certo? Então vamos lá Vou colocar aqui Tchau Muito bem Entenderam como é que é? Você pode fazer duplas 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 Depois você fala Troca a dupla E fica aquela bagunça Organizada maravilhosa Na sala de aula Eles vão fazer a dupla Com outra pessoa Mas tem a segunda parte Da música Segunda parte da música É assim Aí grita Ó Tcha-tcha-tcha 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 Aí grita Certo? Vamos lá então Eu vou chamar aqui Meu assistente mais uma vez Para a gente fazer aqui A segunda parte Vamos lá assistente Vamos lá Grita E aí Uuuuuh! Ok! Ok! Muito bem! Muito bem! Pessoal, eu tenho certeza que vocês aí ficaram querendo participar também, querendo brincar também, né? Espero que sim! Bom, agora o que você pode trabalhar na sua aula de música que vai funcionar muito bem é você pegar essa mesma música e não trabalhar a música cantada. Sim! Você vai lá e trabalha o karaokê, você trabalha o playback. Por quê? Porque quando você vai trabalhar uma música que não tem a letra, mas que eles conhecem a letra isso tem que cantar onde? Dentro da cabecinha deles, certo? Eu gosto de falar assim, ó, agora a música vai acontecer dentro da sua cabeça, tá bom? Vai cantar dentro da cabeça. Quando a gente trabalha essa parte de cantar a música na cabeça, a gente chama de audiação. Então você trabalha isso com seus alunos. A questão de percepção, eles vão pensar na melodia, vão pensar na letra, vão se organizar no ritmo, mas vão estar trabalhando apenas com o playback, certo? Então agora eu vou exemplificar para vocês. E é muito fácil de trabalhar isso, é muito tranquilo, porque você pode colocar lá no YouTube na sala da bota, karaokê, aparece lá certinho. Você baixa esse material, leva para a sua sala de aula, porque aí fica livre para os alunos trabalharem, inventarem letra, fazer um outro gesto, porque aqui a gente fez um gesto direcionado, né? Mas também tem momentos que os alunos criarem, é muito importante ter a criação na aula de música. Então deixa eles criarem. E o playback, o acompanhamento, ele deixa muito livre para você fazer isso com seus alunos também. Tá? Então agora eu vou simplificar aqui para vocês essa mesma música. É o mesmo gesto, só que agora vai funcionar dentro da nossa cabeça, né? Que a gente chama de audiação. Tá? Vamos lá então, assistente, mais uma vez aqui. Espero que vocês estejam ouvindo aí direitinho. Vamos lá, assistente. Agora a música vai acontecer aqui dentro. Tá bom? Vamos lá? Muito bem. Ó, agora... Eeehoo! Eeehoo! entendeu como é que como é que faz como é que funciona eu tenho certeza que seus alunos vão se divertir você vai trabalhar todas essas questões aí na sua aula de música simplesmente com um gênero enriquecedor que você trouxe diferente diferente para a aula de musicalização mas que é muito popular aqui no nosso brasil e é a música sertaneja pessoal eu vou ficando por aqui espero que vocês tenham gostado aproveita também para me seguir nas outras redes sociais é tudo música de um grande beijo e até a próxima tchau